Ótimo, só esperar dar o ar, começou, começou a nossa gravação, pronto. Pronto. Pessoal, essa é a continuação do nosso estudo, que nós começamos na terça-feira presencialmente, e tudo que é bom dura muito pouco, né? Então, com essa bonita dessa pandemia aí, nós voltamos para o nosso sistema remoto e comparamos que é do estudo do néfron. O néfron menor unidade funcional, realmente, do sistema urinário, e ele é responsável pela filtragem, processo que a gente começou a falar semana passada, e, ó, terça-feira passada, e agora a gente vai dar continuidade. Então, relembrando aí da estrutura renal, pegando ali uma parte, ampliando muito da pirâmide, né, com um pedaço do córtex e uma pirâmide renal, a gente vê a estrutura aqui, deixa eu ver se eu consigo, ah, não consigo desenhar desse jeito que tá aqui, mas tá bom. Então, daí a gente vai ampliando, ampliando, até a gente conseguir ver essa estrutura do néfron. Aqui, você tem, na verdade, mais de uma estrutura sendo representada, né? Então, essa região toda aqui, mais arredondada aqui, assim, seria já um glomérulo e a cápsula, né, glomerular juntos. Aqui tem um ducto coletor que serve aos dois néfrons aqui. A gente tem aqui um néfron que tá mais alto, ou mais na região cortical, e esse outro néfron que estaria mais profundo, mais na região medular mesmo, né? Então, a gente tem esse desenho aqui ampliado, como se fosse exatamente essa ampliação. Então, a gente começa nomeando as partes desse néfron, lembrando que essa estrutura aqui é muito, muito pequena. Então, pra gente conseguir ver, já não é uma anatomia muito macro não, né? É mais pra micro mesmo, porque são estruturas bem pequenas. Então, começando aqui dessa estrutura que tá na minha esquerda, opa. A cápsula de boa, que já é uma região que vai coletar, né? Vai fazer o filtro aqui e a coleta desse sangue. Então, esse sangue coletado vai se chamar filtrado. E a região do glomérulo, que é uma região onde a gente vai ter vasos aferentes, né? Vasos sanguíneos chegando ali com uma grande pressão, numa região bem pequena, onde a pressão é tão interessante e a característica dos vasos ali é tão interessante que permite a filtragem de determinadas substâncias. Então, logo após aqui, o glomérulo, a gente vai ter o túbulo proximal. Ele é cheio de curvas e aí ele também pode ser chamado de túbulo contorcido proximal. Daí, então, ele vem uma parte que desce aqui. Então, a gente chama de descendente e depois ascendente, que já é a alça de Henle. E, peraí, não, é isso mesmo. Estou vendo se alguém chamou lá para entrar, não chamou não. E aí, então, a parte ascendente e depois um outro túbulo contorcido, que é o túbulo contorcido distal. Depois, então, o filtro passou por todo esse caminho, cai aqui no coletor. Esse ducto coletor, então, ele vai coletando, vai coletando o filtrado, que nesse momento aqui já é a urina mesmo. Durante esse processo da cápsula até o ducto coletor, à medida que a gente vai filtrando e coletando substâncias, pode acontecer também do corpo devolver substâncias, né? De sair do ducto e voltar para o corpo, como pode prosseguir o caminho e formar a urina realmente. Então, vamos ver mais detalhes aqui. As regiões do néfron, então, começando aqui, sim, só temos um néfron representado. A arteríola, né, é uma artéria muito pequenininha, aferente. Então, ela está chegando aqui com o sangue arterial. Esse sangue veio lá da nossa artéria renal. E aí, então, ele passa dentro dessa cápsula, e é a região do glomérulo aqui dentro dessa cápsula. E aqui vai acontecer o processo da filtragem inicialmente. A grande filtragem, na verdade, acontece aqui dentro. Depois, então, o que é filtrado, né? A parte interessante que foi filtrada, finalmente, que retira os resíduos que a gente já não queria no corpo, as bases nitrogenadas e tal. Então, esse filtrado, ele segue o caminho. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, depois, túbulo contorcido distal e, por fim, ducto coletor. Ao longo do caminho, a gente observa que está representado aqui com essas estruturas azuladas aqui, como se fossem as vênulas ou as pequenas veias, ou sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. E de vermelhinho aqui, a gente está representando o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial. Então, são vasos muito pequenos. Então, a gente já chama de arteríola, né? Ou uma vênula, demonstrando um calibre bem pequenininho. Essa é uma foto de um microscópio eletrônico mostrando o glomérulo. E aqui tem umas estruturas que estão bem nítidas, a foto bem bonitona, bem feitinha ali. Mas é para a gente dar uma ideia que realmente é um aranhado mesmo. E dentro desse circuito todo aí, vai acontecer a filtragem. Esse já é um desenho esquemático que vai nos explicar como que esse processo vai acontecendo. Então, pensando aqui nesse vaso, que eu estou mostrando com a setinha, aferente, chegando sangue, recebendo sangue, os capilares vão ficando cada vez mais finos, mais finos. E a característica desses capilares muda um pouco. Por causa da característica deles, desses capilares, e por causa também da pressão que vai ficando maior, exatamente porque o vaso está ficando menor, é aquela ideia que eu falei para vocês da mangueira de jardim, que quando eu ponho o meu dedinho lá na saída de água, de repente o que eu tenho é um aumento da pressão interna, aqui é a mesma lógica também. Quanto menor o calibre do vaso, ou seja, mais estreitinho for esse vaso, maior velocidade, maior a pressão do sangue ali dentro. Então, isso tudo é favorável para acontecer o processo de filtração. Então, a gente vai ter a cápsula de boa, que é essa estrutura, e a gente tem essa membrana aqui realmente. Então, o sangue tem que sair desse capilar e ultrapassar essa barreira aqui para penetrar dentro aqui da cápsula de boa e seguir aqui pelo dúbito. No meio, então, quando o filtrado passa por essa membrana aqui, a gente fala que aqui ocorreu o processo de filtração. Aqui ocorreu realmente uma separação de mistura. Por que uma separação de mistura? Eu já havia falado para vocês terça-feira, o sangue é uma mistura. E se é uma mistura e vai ser filtrada, significa que tem partes que vão passar pelo filtro e outras partes que vão ficar retidas e não irão passar pelo filtro. Então, a gente vai entender o que são essas substâncias, quem são e por que isso acontece. Quando cai, então, aqui dentro desse túlpito e começa a túbulo contorcido proximal, alça de Heine, túbulo contorcido distal, outros processos vão acontecer. Quais processos? Processos de reabsorção, ou seja, essa substância estava bem aqui navegando, tranquila, mas aí o seu corpo entende que ela ainda é necessária no corpo, então ela sai desse túlpito aqui e volta para o seu organismo. Ou, o contrário também pode acontecer, novas substâncias podem aparecer aqui e incorporar essa urina, fazer parte, incorporar essa urina. E aí, então, a gente fala que isso é a fase da secreção, quando substâncias são adicionadas a essa urina que está sendo formada. E quando a gente vai ter o final já do duto coletor, que já está desaguando na pelve renal e dali vai para o ureté, dali, então, a gente já tem um processo que já é a excreção, realmente, que já é para eliminar as substâncias que a gente não deseja mais no corpo. Agora, vamos só entender um pouco, a professora falou na teleaula dela, de uma maneira simplificada, sobre a pressão efetiva de filtração. Ou seja, o que acontece dentro do glomero que realmente faz com que haja, com que ocorra a filtração? Então, uma das coisas que eu já falei aqui agora é a pressão. A própria pressão desenvolvida pelo circuito mecânico do negócio ali. Um cano grande vai ficando pequeno, pequeno, reduzindo o calibre desse cano, naturalmente, a gente já vai ter um aumento da pressão. Mas não é só isso. A filtração que ocorre na região do glomero, a gente chama de filtração glomerular, ela tem uma pressão que dá para ser calculada, realmente, no interior dela. E precisa... Opa, pressão, faltou um O aqui. Precisa de alguns elementos aqui, e existe uma fórmula para isso. Então, vamos lá. Dentro do glomero, então, quando você tem esse vaso sanguíneo chegando aqui, você tem, então, essa pressão aumentada. Só que são várias forças atuantes. Não é só uma única pressão do sangue que pronto e rompe a barreira e consegue formar o filtrado. Não é bem assim. Nós temos mais elementos em jogo aqui. Então, vamos lá. A força que favorece realmente é a pressão hidrostática dos capilares, ou seja, dos vasos pequenininhos aqui, cheios de sangue. A pressão que eles exercem aqui para penetrar aqui na região do glomero, em torno de 60 milímetros de mercúrio. Então, é a pressão inicial que a gente tem positiva. Ou seja, é tudo para dar certo para a sua filtragem acontecer. É tudo que o seu corpo está querendo, que é o seu rim, funcionando bacana como um filtro. Porém, existem duas forças que vão lutar contra essa pressão dos vasos. Quais seriam elas? A primeira, que ele coloca aqui, que são as forças que se opõem, é a pressão coloidosmótica dos capilares. Que força que é essa? É como se fosse uma atração que as proteínas do plasma do sangue mesmo exercessem para puxar a água e evitar que a água do sangue, do plasma sanguíneo, consiga passar pelo glomero. Então, existe uma força atrapalhando aqui a filtração, que é a pressão coloidosmótica dos capilares na região aqui do glomero. Essas forças negativas aqui do mal, que está atrapalhando a filtragem, é em torno de 32 milímetros de mercúrio. Então, negativos, porque elas são opostas à força do bem aqui que a gente está querendo filtrar. E, dentro do espaço de Bauman, a gente também tem uma força agindo de forma negativa, também hidrostática, que vai ser em torno de 18 milímetros de mercúrio, negativos também. Então, se a gente for olhar o saldo verdadeiro de pressão na região glomerular ali, o que de fato impulsionou aquele sangue para dentro do filtro foram apenas 10 milímetros de mercúrio, porque 60 menos o 32 mais 18, ou seja, 50 negativo, eu tenho um saldo de 10 positivo. Então, realmente, o nosso glomero vence, né, positivo para ele, ou seja, ele foi a força que prevaleceu, então, a filtragem vai acontecer, porém, ela não é com aquela pressão toda que ela chegou ali, né, arrebentando lá para ter uma pressão violenta, mas não vai chegar a ser tanto por causa das outras coisas que atrapalham essa pressão de agir. Então, era isso que eu queria frisar sobre a questão da pressão, porque eu achei que ficou um pouco vago esse sentido. Deu para vocês entenderem essa questão das forças, gente, dentro da cápsula que fazem a pressão, que fazem a filtração acontecer? Pode abrir o microfone e falar se, por acaso, ficou alguma dúvida? Silêncio mortal. Então, tá bom, então, vou continuar. Aqui é o outro esquema mostrando também a mesma coisa, só que num desenho esquemático diferenciado aqui, a arteríola aferente, então, aferente é que eu estou chegando, eu estou entrando aqui, então, vem esse sangue oxigenado, exerce essa pressão aqui dentro toda que nós acabamos de falar, e aí, então, ocorre no número 1 o processo aqui de filtração. Assim que é filtrado, então, cai aqui nessa região aqui do glomérano, que já vai cair, então, para o seu ducto, e aí algumas estruturas fazem o processo 2 aqui, que é reabsorção, ou seja, o seu corpo pensa assim, não, não, devolve, devolve, não vamos jogar isso aí no xixi, não, não vamos jogar fora essa substância, que eu preciso dela, então, ela faz a reabsorção. E, por outro lado, pode acontecer o número 3 aqui, opa, opa, vocês estavam já formando a urina aí, vocês estão esquecendo de uma coisa, toma essa substância aí e joga na urina também, joga no xixi, que eu não preciso dela. Então, a 3 seria a secreção, algo que está sendo secretado, jogado, lançado, junto com o filtrado, ali no ducto. E, por fim, o 4, quando você tem todos esses processos já ocorreram ali e finalmente formou a urina final, que já vai ser lançada no ureté, aí sim você já tem o procedimento da, a parte do processo, que é a excreção. Agora, essa é uma coisa interessante. Lá naquela foto bonita que nós vimos do glomerum, nós vimos a foto muito legal, e eu falei para vocês que o tipo de vasinho que vai ficando fino ali da arteríola ou capilar, como está aqui, ela é diferente, é um padrão de vaso, um modelo aí de vaso, que é um pouco diferente do que a gente pode imaginar. Ele é um vaso especial porque ele já foi feito para ser filtrador, para participar do processo de filtragem. Então, eu posso dizer que é como se ele tivesse três camadas de filtro ou três estruturas capazes de favorecer esse filtro. Então, o filtro, ele tem essa função de deixar algo passar e de não deixar uma outra parte. Então, ele é seletivo, ele seleciona o que entra e o que sai, o que não entra, na verdade, o que permanece lá na corrente sanguínea. Então, vamos lá. A parte mais interna desse vaso parece uma peneirinha ou uma tela toda furadinha. A gente fala, na verdade, fenestrado, esses furinhos aqui. Essa estrutura, por si só, já é uma barreira. É uma barreira para quê, Fernanda? Quem que não passa por esses buracos? Quem não passa por esses buracos são as células do sangue. Então, é massa, é muito grande, ela não vai passar por esses buraquinhos, por essas fenestras aqui. Outras células mesmo, leucostos, as plaquetas, elas também não vão conseguir vencer, passar por aqui, o que é ótimo, porque a gente não quer mesmo jogar nossas hemácias, nossas plaquetas na urina. Então, que bom que vai continuar permanecendo dentro do vaso sanguíneo. Então, as células sanguíneas, elas não passam porque essa primeira barreira aqui, que é a membrana da, desculpa, que é essa, essa membrana, endotélio fenestrado, que é o nome, ele já por si só impede essas células de serem eliminadas. Além disso, você tem uma estrutura que está pequenininha aqui de, demonstrada aqui, a lâmina basal, ela também é uma segunda camada aqui, que vai fazer o papel também de filtro, ela já filtra moléculas de proteína grandes, ela também é capaz de filtrar. E por fim, você vai ter esse sistema aqui dessa fenda de filtração, onde temos os podócitos, deles saem uns bracinhos assim, que são os pê-de-celos, e aqui forma essa fenda de filtração. Aqui nem mesmo as proteínas médias conseguem passar. Então, são três etapas de, sabe, é como se fosse um filtro revestido três vezes, ou seja, três sistemas de segurança ali para não deixar substâncias que eles não querem, né, que elas se percam. Então, eles não podem deixar ela passar para dentro do glomerul. Então, são essas três estruturas. Ou seja, é um vaso, um tipo de vaso sanguíneo que chega lá dentro do glomerul que já tem um jeitão diferente, um jeitão de filtro, né, ela tem uma estrutura especial. Aqui, é um desenho esquemático que vai nos, que é simples, na verdade, parece que é uma coisa muito, muito difícil, mas não tem nada de tão complexo. Está mostrando o mesmo desenho, olha, a arteríola aferente chegando aqui na cápsula de boa, Balma, e fazendo aqui a filtração. Quando o filtrado cai aqui dentro do sistema já do néfron, aqui o que nós estamos vendo é que existem regiões do néfron que preferencialmente reabsorvem substâncias e outras que secretam substâncias. E assim, você vai tendo modificações nesse filtrado. Então, nem tudo que foi filtrado aqui na cápsula de boa, vai ser realmente o que vai ser lançado na urina. Algumas coisas vão acontecer no meio do caminho e que bom que essas coisas vão acontecer porque aí está a regulação que nós precisamos do pH, da urina, da quantidade de água, aquilo, o que que vamos deixar no corpo e o que que vamos jogar fora lançando no líquido ali da urina, né? Nessa mistura que é a urina. Então, vamos lá, saindo aqui da cápsula de Bauman, na primeira curva que está representada aqui, seria o nosso túbulo contorcido proximal. Aqui, então, acontece uma boa parte da reabsorção dos elementos que o seu corpo meio que arrepende de ter jogado fora, então ele pega de volta. Então, quem que ele reabsorve aqui? Sal, que é o NaCl, o H2O, que é a nossa água e isso, e outros mais, glicose, aminoácidos e outros solutos valiosos. Bom, depois disso, você tem a alça de Healy, que seria essa letra U aqui, e aqui também acontecem processos aqui de reabsorção. Então, principalmente, o que a gente está vendo saindo daqui, voltando para o corpo, é água, muita água, né? nesse ramo descendente da artéria, desculpa, da alça de Healy. Depois, na hora de subir, já não vai reabsorver tanta água mais não. O que ele vai fazer? Ele vai reabsorver sal, 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 muito sal, muito sódio, né? E depois chega no túbulo contorcido distal e finalmente cai no ducto coletor. Então, de novo, no túbulo contorcido distal, o que a gente tem? Opa, mais reabsorção de água e aqui no ducto ainda temos reabsorção de substâncias, tá? E no final das contas é que você vai ter a formação da urina, né? Final lá, residual, com as devidas concentrações. O que que acontece? De acordo com as características da urina, nós vamos conhecer se o seu néfron filtrou direitinho ou não. De acordo com as características da sua urina, nós vamos ter condições de saber se você está ingerindo um bom volume de líquido, se sua alimentação está balanceada e saudável ou se você está intoxicado com alguma coisa ou se você está ingerindo excessos, por exemplo, dissolutos como sal. E aí, então, gente, todo esse sistema renal, ele nos fala muito mais do que simplesmente ah, o corpo jogou fora isso e isso. Não é só isso que é analisado. O corpo lançou fora ou excretou o que substância, em qual quantidade, em qual proporção, qual foi o volume de substância excretada ali. Então, tudo isso nos dá muitas informações sobre o estado geral do paciente, né, do estado geral do indivíduo ali. Então, nós temos marcadores importantes aqui de saúde. Também na terça, eu cheguei a falar para vocês de alguns princípios fundamentais, como a presença da água no corpo. A água é o nosso solvente, né, gente, universal, maravilhoso aí. E aí, uma coisa que o rim vai participar é dessa regulação hídrica do nosso corpo. Então, da distribuição da água no nosso corpo, nós temos água aonde? Dentro do vaso sanguíneo, que seria esse rosinha aqui com essas hemácias desenhadas. Quando eu saio do vaso sanguíneo, eu tenho esse líquido aqui ou esse meio que eu chamo de intersticial, que está de lilás clarinho aqui fora, tá vendo? E aí, depois eu tenho propriamente as células. Para que serve o nosso sangue? Nosso sangue serve para transportar nutrientes e nutrientes, inclusive gases, né, para as nossas células, para a gente continuar vivo, né? Ideia é essa. Então, o transporte vai acontecendo através dos vasos sanguíneos e até chegar nessa célula. Bom, mas como é que faz, Fernanda, para uma substância sair do vaso sanguíneo e enfiar para dentro da minha célula? Porque o meu vaso sanguíneo tem parede, a minha célula também tem parede, como é que funciona essa parede? Como chama parede, né? Chama membrana, mas enfim, tem uma barreirinha ali atrapalhando, como é que essa substância consegue fazer isso? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão da água. A água, ela está presente tanto dentro do interior do vaso, quanto no interstício, quanto dentro das células aqui. E a água, ela tem uma capacidade que a gente já falou, que é essa capacidade de equilibrar meios que têm diferentes concentrações de soluto e ela faz isso de uma maneira passiva, né, sem gasto de energia, que a gente já comentou sobre a osmose. Então, se você tem dois meios aqui, um com mais soluto, por exemplo, sal, e o outro com menos sal, imaginando que o sal fosse esses pontinhos amarelos aqui, o que a água vai ter a tendência de fazer? Ela vai ter a tendência de equilibrar a quantidade de sódio, né, no caso do exemplo que eu dei, dos dois lados dessa membrana aqui, dessa barreira aqui. Então, dessa forma, esse é um princípio básico, a água segue o sal. A água, ela vai tentar diluir ao máximo e fazer um equilíbrio entre o lado de lá e o lado de cá. Então, essa é uma tendência natural de acontecer. Bom, e aí a gente vai falar, então, de substâncias interessantes que começam a ser produzidas na medida que o seu corpo precisa manter a homeostase. O nosso corpo luta para a nossa sobrevivência, luta por nossa sobrevivência. Todas as espécies de seres vivos, o organismo dele busca lutar para se manter vivo. E, para se manter vivo, você vai precisar de manter o seu equilíbrio, seu equilíbrio interno, né, o bom funcionamento, o bom equilíbrio, nada em excesso e nada em falta. Porque tanto a escassez pode ser prejudicial, como os excessos também são prejudiciais. Daí, então, todo o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio de tudo. Uma das estruturas muito inteligentes do nosso corpo ou uma das estratégias inteligentes são os hormônios. Os hormônios são substâncias lançadas na corrente sanguínea ali ou dentro de um determinado órgão, enfim, para ter uma função. Ela é como se fosse uma chave que vai abrir a porta para um problema ser resolvido. Então, é como se fosse, assim que os hormônios vão funcionando. Um hormônio, o primeiro que eu quero falar, que tem grande ação no aparelho urinário, no sistema urinário, vai ser o ADH. O ADH é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. O ADH, ele é produzido lá no nosso cérebro e é armazenado por lá também. Então, ele é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise e quando é necessário, ele é lançado na corrente sanguínea e começa a circular pelo corpo todo, porque você sabe que o seu sangue circula o corpo todo, tá? Não tem um sangue que fica circulando só na cabeça de alguém, não. Ele vai circular o seu corpo. Então, é a grande circulação, a circulação sistêmica. E aí, quando esse hormônio chega em um determinado local, ele vai ter as ações dele naquele local. No caso do ADH, quando ele passa pelos rins, ele vai agir lá no túbulo contorcido distal e também no túbulo coletor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a reabsorção da água ser maior. Ou seja, nesse momento que eu falei aqui pra vocês, olha, que a água aqui, ela retorna pro seu corpo. É como se o seu corpo tivesse arrependido de jogar essa água no canal da urina, né? Pra ser jogado no xixi. Ele fala assim, não, não, não joga fora não, eu preciso muito dessa água. devolve ela aqui pro organismo. Então, na verdade, tá fazendo essa reabsorção e quem ajuda nesse processo é o ADH. Por que que ele faz isso? Ele faz porque o seu cérebro está entendendo que você não pode jogar tanta água fora na urina nesse momento por diversos motivos variados. Mas o seu cérebro, pra proteger a sua vida, ele entendeu que tá na hora de lançar o ADH na corrente sanguínea pra poder não jogar tanta água fora do seu corpo. Provavelmente, seu corpo tá precisando economizar água. Então, ele fala, opa, segura aqui essa água aqui dentro do corpo da Fernanda aqui. Não tá na hora dela fazer esse volume todo de xixi, não. Ela vai fazer xixi, mas só que com o volume menor de água. E essa água aí que vocês estão pensando em jogar fora, rinho? Não, não, volta com ele aqui pro corpo. Então, assim, vai funcionando o ADH. Isso faz o que também? Que o nosso volume sanguíneo, o volume de água ali no sangue, vai aumentar. Nosso volume de água na urina vai diminuir, porque ele não tá jogando fora a água no xixi. Então, já que o volume de sangue aqui tá ficando aumentado, nós podemos dizer que tá havendo aumento da pressão arterial, que é a pressão de sangue exercido dentro da parede da artéria ali. E é isso. Então, esse antidiurético é anticontrário, né? Contrário à diurese, contrário à produção de xixi, de urina ali. É isso. Então, a vasopressina, de novo, que é sinônimo de ADH, mesma coisa. Na prova, a professora pode colocar ADH, vasopressina, qualquer uma dessas, são sinônimos, você tem que conhecer todos os nomes desse hormônio. Produzido na hipófise ali e tal. E aí, desculpa, armazenado ali, vai sendo lançado e cai na corrente sanguínea e chega lá no nosso néfron, que é a nossa unidade funcional lá nos rins e ali ele vai ter a ação de mandar o seu corpo reabsorver água. Dessa forma, aumenta o volume cardíaco, desculpa, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial, reduz o fluxo de urina. E é isso. É assim que ele vai agir. E aí, vem as perguntinhas, né, que levam o nosso raciocínio para isso que eu acabei de falar. Por que em um dia de muito sol e calor, o seu corpo libera muito ADH? O seu cérebro joga, né, manda jogar ali ADH na corrente sanguínea. Por que ele faria isso? Então, ó, o raciocínio que a gente vai ter é o seguinte, em um dia de muito, em um dia de muito calor, você vai ter um aquecimento também no seu corpo. E aí, o seu corpo ficando muito aquecido, né, a gente chama de hiperemia, né, esse aquecimento da estrutura, você teria o risco de desidratar. Então, o seu corpo, quer dizer, você vai ficar quente demais e para você não ficar super aquecido, o seu corpo vai falar assim, ó, glândula sudorípara, produza suor, porque o suor vai resfriar o corpo da Fernanda. Opa, peraí, peraí. Isso. E aí, então, o meu corpo começa a transpirar, a liberar muito suor pela glândula sudorípara da minha pele. E aí, eu vou transpirando, transpirando, é bom? É ótimo, é homeostase. Meu corpo não pode ficar quente demais, ele tem que ficar na temperatura ideal. Então, o suor é ótimo, porque ele vai respirar o meu corpo. Por outro lado, o suor está fazendo o quê? Jogando fora minha água. Hum, aí se torna um risco. porque se jogar muita água fora, vai faltar água dentro do meu corpo. Isso não é bom. Então, já que não é bom, o que o seu corpo vai fazer? Opa, vamos lançar, então, hormônio antidiurético. Está calor demais. Ela não está bebendo tanta água assim, ela não está se reidratando. As glândulas sudoríparas estão trabalhando para resfriar esse corpo, mas está liberando muita água. se o xixi ainda tiver um grande volume de água naquela urina, aí a pessoa vai desidratar. Isso não é interessante? O interessante é que essa pessoa mantenha um conteúdo, uma quantidade de água em seu corpo ideal. Então, o corpo quente leva ao aumento da temperatura corporal, que leva o corpo a precisar de se resfriar, o que se chama homeostase, a busca do seu corpo pelo seu equilíbrio. E aí, então, para resfriar o seu corpo, é estimulada a sudorese intensa, ou seja, você começa a transpirar, a suar muito, e aí, então, você perde muita água pela pele. E aí, seu corpo fica preocupado, porque você está perdendo água demais. E aí, então, ele libera o ADH na corrente sanguínea, e aí, esse ADH agindo lá no sistema urinário, ele vai reduzir a eliminação de água da urina, fazendo a reabsorção de água para o seu organismo, e então, a homeostase vai ser vencedora. Aí, venceu! Pronto, é isso. Olha outra pegadinha interessante, outra perguntinha que nos faz esse mesmo raciocínio, esse mesmo caminho de raciocínio, assim, gente, isso é fisiologia, tá? É compreender de verdade como que uma coisa está ligada na outra, como que isso funciona. Olha outra perguntinha, por que quando há consumo de bebida alcoólica, o indivíduo urina com maior frequência? Porque quando o indivíduo está bebendo muita bebida alcoólica ali, ele urina com maior frequência. Por que isso acontece? Então, vamos pensar, a bebida alcoólica começa com o problema que ela tem o álcool, e isso é tóxico para o seu organismo. Quando você ingere essa bebida alcoólica, né, via oral, mas ela vai ser digerida, daí, então, ela vai, em algum momento, esse álcool, essa molécula de álcool, vai cair na sua corrente sanguínea. Quando ela chegar na corrente sanguínea, ela vai circular pelo corpo todo, porque o seu sangue circula o corpo todo. Quando passar lá, por exemplo, pelo sistema nervoso central, né, que é o cérebro lá, o álcool vai ter os seus efeitos lá no cérebro, né, algumas sensações variadas, e é por isso até que a pessoa bebe, imagino eu, né, a não ser quem bebe só pelo gosto, pelo paladrar do negócio. Enfim, também é verdade que o sangue cheio de moléculas de álcool também vai passar pelo seu fígado. Coitado desse fígado, trabalhador, vai ter que agora dar um jeito, é, dar um fim nesse álcool aí, né, porque esse álcool é tóxico, ele não pode cair para a vida toda, então, o seu fígado vai ter que processar esse álcool aí, essas moléculas de álcool aí para dar um jeito, ok. Só que aí, é, você com essa quantidade de álcool ali, com essa sobrecarga acontecendo no seu fígado e para metabolizar esse álcool, para fazer as reações químicas que precisam ser, precisam ser feitas nesse álcool aí, o seu fígado trabalha intensamente, inclusive, um grande volume de água vai para aquela região ali para facilitar essas reações químicas, ok. E o que que o seu cérebro faz por precaução? Ele inibe a liberação do ADH e aí, quando ele faz essa inibição, o que que ele fala para o seu corpo? Gente, por favor, ADH não vai agora não, não vamos reabsorver a água não, vamos aumentar esse xixi, tem lixo no sangue, ah, essa pessoa colocou veneno na boca, nós temos que eliminar esse veneno, então, ó, aumenta a produção de urina para a gente excretar essa substância tóxica, que é o álcool. Então, ó, seu fígado trabalhando intensamente, seu cérebro lutando lá também, porque ele já está todo doidão, e ainda assim, ele consegue dar esse comando bacana de inibição do ADH, exatamente para o seu ADH ficar em quantidade menor, e então, o seu néfron conseguir jogar mais água fora do seu corpo através da urina. Por que, Fernanda? Porque quando ele joga mais um volume de urina fora maior, ou seja, mais água na urina, mais xixi, é ótimo, porque junto com aquele xixi, vai também as moléculas indesejáveis, tóxicas ali do álcool. Isso é ótimo para desintoxicar o seu organismo. E aí, só uma consequência aqui, além disso, então, o cara embriagado, ele fez muito mais urina, né, ele produziu uma quantidade maior de urina, porque o ADH foi inibido. E aí, no outro dia, no outro dia, ele vai ter aquela dor de cabeça de ressaca, geralmente tem, ainda mais se ele tiver ingerido bebida alcoólica e não tivesse reidratado, não tiver bebido a água junto. Então, ele vai ter perdido tanta água e essa, essa falta de água, né, essa baixa no volume de água ideal do organismo dele, vai provocar essa sensação de sede, dor de cabeça, mal-estar, tudo isso são os pequenos sinais mesmo da desidratação e também da intoxicação pelo álcool. E daí, então, a solução vai ser reidratar, reestabelecer a homeostase que aquele álcool destruiu, né, porque o álcool, ele desestabilizou o organismo, o álcool, ele tirou o funcionamento ideal, ele atrapalhou o funcionamento ideal, então, o seu corpo precisa de voltar ao equilíbrio. Aí, algumas pessoas falam, não, a melhor coisa para curar uma ressaca é beber de novo, de jeito nenhum, né, seu corpo, ele precisa desse tempo aí, na verdade, a gente vê ter bebido nem a primeira vez, mas aí, né, nesse volume absurdo que a pessoa está passando mal, não foi uma coisa adequada, mas aí, então, o seu corpo precisa agora se reestabelecer, se reequilibrar novamente, buscar a homeostase novamente dele aí, ok, galera? Mais uma perguntinha, qual a relação entre o diabetes insípido e o ADH? Qual é a reação entre, qual é a relação entre o diabetes insípido e o ADH? Então, vamos lá. Primeiro que o diabetes insípido, a gente tem que lembrar que ele é uma doença que tem característica, ou tem fator ali genético envolvido. E aí, por causa dessa condição que já está meio que determinada geneticamente, as células do néfron, principalmente na região do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, elas não são sensíveis ao ADH. O ADH até chega ali, coitado, querendo trabalhar, mas elas não estão nem aí para o ADH, elas têm esse defeito, elas não são muito sensíveis ainda. Então, elas não permitem tanto a passagem de água ali, elas não são, elas não ficam tão permeáveis à passagem de água na região do túbulo contorcido distal e do ducto coletor. Dessa forma, a água, então, não vai ser reabsorvida pelo organismo e, então, ela permanece no filtrado e é eliminada junto com a urina. Resultado, o volume de água na urina é elevado. Aí, a gente vai ter um probleminha. Quando eu jogo tanta água fora, que não era muito para eu ter jogado tanta água fora, a minha urina fica muito diluída, bacana, legal, porém, a concentração de soluto ou de sais, né, dentro do meu organismo, não só sais, mas os solutos em geral, essa concentração fica elevada. Então, eu vou ter um acúmulo de substâncias de soluto, né, dentro do meu corpo. E aí, é uma coisa meio na contramão, porque eu não falei para vocês que a água segue o sal, a água segue o soluto. Nesse caso, não está seguindo. era para a água voltar também e ser reabsorvida. Poxa, se tem muito sal ficando aqui no organismo da Fernanda, deixa eu colocar água aqui para diluir esse sal. Isso é o natural de acontecer. Porém, no caso da pessoa que tem essa doença, diabetes insípido, ele não consegue fazer isso. Então, não é porque ele não quer, é porque a característica das células dele, dessa região do néfron. E aí, então, ele não consegue, ele não consegue fazer a reabsorção de água tão bem como deveria, ok? É um outro problema que a gente tem aí que acontece nessa região. Bom, agora eu quero falar de algumas outras coisas interessantes que ocorrem, tem relação com o nosso sistema urinário. A eritropoese, eritro, vem de eritrócito, né? Eritrócito são as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos, aqueles bonitinhos que a gente viu ano passado no microscópio, lembra? Aí, então, a gente tem a eritropoese como formação das hemácias, a partir dos eritroblastos. Lembra de blastos tem a ver com construção, clastos com destruição, lembra que eu falava isso com vocês? Eritroblastos são construtores de quê? Participam da formação das hemácias, que também são chamadas de eritrócitos, né? Então, vamos lá. Quando a concentração de oxigênio nos meus tecidos está muito baixa, ou seja, o meu tecido, a minha célula, lá no final, célula do meu corpo, de qualquer estrutura do meu corpo, está chegando pouco oxigênio ali, está ficando pouco oxigênio naquela região, os rins vão estimular a transformação de uma proteína que fica no plasma sanguíneo em um hormônio, e esse hormônio é chamado de eritropoetina. A eritropoetina estimula a eritropoese. O que que seria isso? Eritroglastos perdem o núcleo, vem então essas estruturas aqui, mitocôndria, membrana, ribossomos, dando origem, então, às hemácias. Então, ocorre uma transformação ali a partir desse processo químico e biológico, tudo junto. É isso, então, de uma certa forma, o rin participa aí da eritropoese. Então, hormônio presente naturalmente no organismo responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos. Uma versão sintética, aí é uma curiosidade que eu coloquei aqui, produzindo em laboratório, injetado sobre a pele e acelera esse processo naturalmente. Como presença maior de eritropoetina, epa, eritropoetina, nossa, agora ficou pior a palavra. No organismo, a produção dos glóbulos vermelhos é acelerada, com mais glóbulos vermelhos, o que o glóbulo vermelho faz? Ele é o carreador do oxigênio, ele transporta oxigênio. Olha que bacana, vou ter mais glóbulos vermelhos para transportar mais oxigênio, então, aquele probleminha que eu estava tendo de falta de oxigênio no meu tecido será resolvido, ok? Não é tão simples assim, né? Tem vários detalhes aqui, mas em linhas gerais, esse que é o raciocínio aí. Um outro sistema importante que tem tudo a ver com o nosso sistema urinário é esse sistema chamado de aldosterona, renina, angiotensina, então, esse sistema todo lá, que acho que no livro está escrito só sistema renina, tem essa cadeia de coisas que vão acontecer. Eu brinquei com vocês terça-feira, eu não sei se vocês se lembram, eu disse assim, hormônio tem hora que faz assim, tem um hormônio que ele serve para poder chamar um outro hormônio, que serve para chamar um outro hormônio, que aí sim serve para resolver o problema. é como se fosse a mãe que mandou o filho fazer uma coisa, ele vai lá no irmão menor e manda o irmão menor e por aí vai, aquela cascada de gente um mandando no outro até chegar em quem realmente resolve o problema. Então, os hormônios, eles fazem isso às vezes, é curioso. Então, aqui a gente vai ter esse sistema, renina, aldosterona, vamos ver como que vai funcionar. A aldosterona, ela vai, ela vai, ela não, ela não começa com ela, não. O que vai acontecer, vamos lá no número 1 aqui, a aldosterona é produzida nas glândulas supra-renais, a aldosterona controla, sai no nosso organismo, principalmente só de potássio. Então, primeiro, primeiro você tem uma queda na sua pressão arterial por algum motivo diverso. Ah, mal-estar, alguma doença, decorrente de alguma doença ou de algum mal-estar passageiro ou de uma má alimentação, enfim, algum problema fez a sua pressão arterial cair. Significa que dentro das artérias o volume de sangue está menor, era para passar um rio ali dentro e está passando só um córregozinho bem mexuruca. Então, não está fazendo tanta pressão ali dentro, porque o volume de água está fraquinho ali dentro do vaso sanguíneo. Então, esse é o raciocínio número 1. O que vai acontecer, então, lá no seu rim, renina, o rim vai produzir uma substância chamada renina. A renina age em uma proteína que já está presente no seu sangue circulando, que ela foi lá no fígado, chamada angiotensiogênio, angiotensiogênio, que é lançada pelo fígado na corrente sanguínea. Ok, esse angiotensiogênio, ele vai primeiro converter, a renina vai converter o angiotensiogênio em angiotensina 1 e depois vai ter uma outra enzima presente também na corrente sanguínea que vai converter a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Aí sim, essa angiotensina 2 lá na supra-renais, quando estimula ali, vai liberar a aldosterona. A aldosterona, ela age no túbulo contorcido distal também, só que sabe o que ela faz? ela aumenta a reabsorção de sais. Aqueles sais que estavam indo lá no filtrado, indo embora pela urina, indo embora no xixi, a aldosterona fala assim, ops, volta aqui, fica aqui no corpo, não vai embora não, sódio, potássio, pode voltar, fica aqui, nós estamos precisando de você ainda. Então, a aldosterona, ela impede a eliminação dessa grande quantidade de sódio e potássio, porque ela retém, ela segura, ela reabsorbe, ela puxa pro seu corpo de novo esses sais. E quando eu tenho esses sais ficando agarrado aqui no meu corpo, o que a água vai fazer? A água acompanha o sal. Então, se os sais foram reabsorvidos, a água vai atrás, ela é uma maria vai com as outras, ela vai atrás. E aí, então, eu puxo mais água que estava indo embora na urina, também não vai embora, volta pro meu corpo, é reabsorvida, com isso eu vou ter um aumento do volume sanguíneo. Aquele rio fraquinho que estava no início, que era o meu problema, que era a pressão arterial baixa, ela vai se normalizar, porque a aldosterona, ela reabsorveu o sal, né, os sais, daí a água acompanhou, porque ela faz isso, a água, a maria vai com as outras mesmo, vai atrás do sal, e aí, então, aquele volume de água transforma, aquele córregozinho, fraquinho, que estava com a pressão baixinha, transforma no rio, de novo, dentro das suas artérias, com uma devida pressão arterial, ou seja, eleva a sua pressão arterial, que estava baixa demais. Como eu falei pra vocês, no nosso organismo, não podemos, nem nada baixo demais, nem alto demais, não podemos ter falta, escassez, né, e nem excesso. Então, a nossa pressão arterial é a mesma coisa. Existe o valor que a gente considera normotenso ali, uma tensão normal, existe o que é uma hipertensão, ou seja, acima do normal, e o que seria uma hipo, abaixo, hipotensão. Nem a hipo e nem a hiper são interessantes para o nosso organismo. Nosso organismo, de novo, ele busca esse equilíbrio. Então, seria isso. E mais um último hormônio tão importante que eu quero falar com vocês, que também tem uma lógica muito legal e que também age lá no sistema urinário, ele vai brigar com a aldosterona. Ele vai fazer exatamente o oposto da aldosterona. A aldosterona, eu não acabei de falar que ela aumenta a sua pressão arterial. Então, a pressão arterial estava baixa e com a renina, a angiotensina e a aldosterona, você elevou a pressão arterial. Agora, eu vou falar do PNA. O PNA é o peptídeo natriurético e atrial. Esse PNA é um hormônio produzido no coração. Ele é bem diferente porque até agora a gente estava vendo coisa produzida lá no rim, nas supra-renais, né? Esse agora... Ah, não. A gente viu também uma que é lá no cérebro. Mas, enfim. Esse agora aqui é produzido no coração. Vamos ver como que funciona. O hormônio PNA, ele... Quando a pressão está alta demais, ou seja, a pressão sanguínea dentro das artérias, ela está muito alta. Está com excesso. A pressão está forte demais. Está quase empurrando muito forte as paredes ali das artérias. Isso é pressão alta. Lá na região dos átrios do coração, então, nosso coração tem quatro buracos, quatro cavidades lá. Duas delas se chamam átrios. Os átrios, então, eles vão perceber que essa pressão está ficando forte demais. Ele vai fazer essa leitura, ele vai fazer essa compreensão ali. Opa! Estou vendo aqui com os meus próprios septores aqui, com os meus informantes, que a pressão está ficando alta demais. Ah, isso é um problema. Nós não podemos ter essa pressão tão alta. O que nós vamos fazer? Os átrios pensam assim. O que a gente vai ter que fazer? Já sei. Vamos liberar PNA. Vamos regular essa pressão. Então, o coração é estimulado por causa da dilatação dos átrios. Ele é estimulado a liberar PNA. PNA, linda, maravilhosa, cai na corrente sanguínea, circula, circula. Quando chega lá na região dos rins, lá, né, supra-renais e tal, região renal, qual que vai ser a atuação dela ali a nível do sistema urinário? Ela vai inibir a produção de aldosterona. A aldosterona, então, não vai agir, então, não vai ter tanta reabsorção de potássio, principalmente, e, então, já que eu não vou ter tanta reabsorção de potássio, uai, a água não vai precisar seguir o potássio, né, não vai precisar ser reabsorvida, então, a água permanece no caminho que ela estava antes da urina. Vai embora na urina. Quanto mais água eu vou eliminando na urina, aquele tanto de xixi, aquele mundo de xixi, o que vai acontecer? O volume de água dentro do meu corpo diminui, com isso, a pressão dentro dos meus vasos arteriais diminui também, e aí a minha pressão arterial cai, diminui. Então, eu tenho uma redução do volume sanguíneo, ou seja, é o contrário do que a aldosterona fazia. A aldosterona pegava um riacho fraquinho e transformava em um rio caudaloso. Agora, o PNA, ele faz o contrário. Ele pega aquele rio caudaloso, aquela pressão intensa, e vai transformar no riozinho, calmo, fraquinho, ou seja, ele vai reduzir a pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos. É isso. Meu Deus. Nem vi que o povo chegou aqui, credo. Pronto. E agora, eu vou falar um pouco, porque o seu livro falou, apesar da professora não ter falado tanto, eu achei até interessante, o seu livro falou um pouco sobre os anti-hipertensivos, então, para a gente falar disso, tem que falar da hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão, vocês já sabem o que é a pressão alta, é a pessoa, o indivíduo, que tem uma alteração aí, que não está passando de jeito nenhum, que está sendo permanente, está sendo crônico, por muito tempo, a pressão dele está se mantendo muito alta, muito acima da normalidade daquele sujeito. Então, por diversos fatores, isso pode acontecer, e é então que a gente tem um quadro de um paciente hipertensivo. A hipertensão arterial, ela tem a ver com vários fatores, como alimentação ruim, genética, sedentarismo, por aí vai, vários, vários fatores. E aí, então, existe toda uma farmacologia, né, voltada para a produção de medicamentos que vão agir para normalizar a pressão arterial. Como a gente acabou de ver, são vários os mecanismos que podem tanto subir a pressão quanto abaixar. Um deles são os hormônios, que naturalmente fazem isso mesmo. E aí, então, eles criaram, em laboratório, medicamentos que vão fazer esse efeito de controle da pressão arterial. A atuação dos medicamentos anti-hipertensivos, ou seja, contra a hipertensão. Eles vão reduzir o volume sanguíneo, eles vão aumentar o xixi, aumentar a diurese, produção de xixi, e aumentar a eliminação de eletrólitos, ou seja, dos sais, porque o sal segura a água. Então, se eu ficar com muito sal dentro do meu corpo, eu vou ficar inchado, cheio de água. Isso vai aumentar meu volume sanguíneo, isso vai aumentar minha pressão, a pessoa já é hipertensa, eu não posso deixar a pressão dela aumentar mais. O que eu vou fazer, então, jogo fora sal que ela está comendo, eu jogo, elimino pela urina, eu reduzo o volume de água, do sangue dela, jogando água na urina, ou seja, fazendo mais xixi, então eu aumento a diurese, essa produção da urina. Existem vários tipos de anti-hipertensivos, claro que quem vai fazer essa prescrição, essa análise detalhada aí para o paciente, vai ser um especialista aí, provavelmente um cardiologista, porque ele vai ter essa condição de verificar para cada caso qual a melhor indicação, melhor dosagem, se o tratamento é contínuo ou não, quem vai fazer o diagnóstico, na verdade, também, né, quem acompanha isso vai ser ali o cardiologista e ele vai ter esse leque aí bem extenso de medicamentos a serviço dele aí para cuidar da saúde do paciente. Alguns deles, coloquei esse desenho só para te mostrar que alguns vão agir em diferentes locais. Então, a hidroclorotiazina, por exemplo, que inibe o transporte de sódio e cloreto, ela age no túbulo contorcido proximal. Já outros, por exemplo, esse antagonista da aldosterona, a espironolactona, né, que evita que ela age já lá mais para o túbulo contorcido distal, mais para o lado de lá. Já outros diuréticos, como a furosemida, age na alça de Heili. Olha para você ver que legal. Então, cada um foi projetado, programado ali para agir em determinado lugar do néfro. Agora, eu quero falar com vocês do processo da micção, que é o fazer o xixi, como é o processo de fazer o xixi, porque então a gente já coletou essa urina, formamos a urina, temos capacidade de dizer aí como que a urina é formada, mas agora estamos com um problema, precisamos então eliminar essa urina. Como que isso vai fazer? Como que isso vai ocorrer, né? Isso vai ocorrer então ali no... Estou pegando uma colinha minha aqui. Isso vai ocorrer então com o sistema também de estímulos, né, neurológicos, percepção aí da fase que você tem da urina. Então, vamos lá. Como que o meu corpo faz xixi, retém, como é que funciona isso? O sistema que vai armazenar a urina é o sistema ali que tem os uretérios chegando na bexiga, a bexiga e a uretra, que é o canal final por onde o xixi vai passar. Essa bexiga, ela é uma bolsa, então, né, uma bolsa capaz de se distender, ela é capaz de ficar igual um balão cheia de xixi. E ao redor dessa bolsa existe uma musculatura, uma musculatura que eu não comando, tá? É uma musculatura involuntária, eu não controlo a musculatura da minha bexiga. Eu não consigo falar bexiga, contraia. A bexiga, não. O que eu consigo fazer é comandar o meu esfíncter externo. Ele, sim, tem uma inervação autônoma, aquela que eu controlo. agora, as demais estruturas lá, elas são controladas por outros sinais do sistema nervoso, mas não é uma coisa que eu controle porque eu quero. É uma questão de reflexo. Então, como é que vai fazendo? À medida que a minha bexiga vai enchendo de xixi, vai enchendo de urina, vai enchendo, o músculo que está ao redor da bexiga, ele está relaxado. E o nome desse músculo é músculo detrusor da bexiga. esse músculo então ele está mole, dormindo lá, desmaiado. E aí a bexiga está enchendo, está enchendo, está enchendo. Chega um ponto que enche tanto que dá uma ativada nessa musculatura aí da bexiga. E o cérebro fala assim, gente, gente, corre para o banheiro que o detrusor não vai aguentar não, ele vai começar a comprimir já já. E aí então o esfíncter já também está que não aguenta mais com o esfíncter, é a torneirinha fechada lá embaixo. Essa torneirinha fechada, ela já não está aguentando mais. Só que nós somos seres sociais, nós somos seres que nós fomos treinados para poder escolher a hora e o lugar de fazer a micção. Então, nós vamos controlar o nosso esfíncter externo, segurando esse xixi, até a gente chegar no momento, no local apropriado. Cheguei no local apropriado, o que é que eu vou fazer? Eu, porque eu quero, estou pronta, eu vou mandar o meu esfíncter externo relaxar, porque o esfíncter externo eu controlo. Agora, o detrusor da bexiga, ele só estava esperando um sinal, pode ir. Quando você senta lá, ou não, o homem não senta, mas enfim, quando o seu cérebro compreendeu que é o momento certo, o músculo detrusor da bexiga começa a contrair, contrair, espremer, espremer essa bexiga, até sair a última gotinha de xixi, o que é um alívio maravilhoso, né? Você sabe isso, todo mundo sabe porque é bom. Então, isso aí acontece, é dessa forma, um sistema que enche, esvazia, depois começa de novo, enche, esvazia, por aí vai. Houve uma coisa, um comentário interessante outro dia, de um professor falando, que é uma vantagem evolutiva, o fato da bexiga, a bexiga urinária, ela é uma vantagem evolutiva, por quê? Porque se a gente, lá no Homem Primitivo, se ele ficasse fazendo xixi, igual cachorro, pelos postes afora, isso ia atrair os predadores, né? Então, quando a gente tem esse controle de esfínter, que a gente sabe direitinho a hora e o lugar de fazer o xixi, isso é uma vantagem evolutiva, inclusive, para a nossa sobrevivência, porque é sinal que a gente não vai ficar atraindo esses animais que têm um olfato muito bom, né? O faro muito apurado, nós não vamos atrair esse tipo de animal, nós não vamos alertar aquele animal que a gente está ali. Agora, se a gente ficasse gotejando o xixi o dia inteiro, onde a gente passasse, a gente ia deixar um rastro do fedor da urina? Aí, dessa forma, um animal predador poderia nos atacar, Nos surpreender. Então, é legal pensar também que é uma estratégia evolutiva. Nossa, garganta seca, deixa eu tomar uma água aqui. Outra coisa agora, os marcadores da função renal, que é o que eu falei com vocês. Você tem lá o seu rim funcionando bem, tem várias coisas que vão indicar isso, né? O maior indicador da função, da filtração ali, glomerular, é a inulina. Inulina é um carboidrato presente nos alimentos e ele tem um fenômeno, ele é 100% filtrado livremente pelos glomerulos. Então, basta você medir o nível de inulina filtrada que você vai saber o nível de funcionamento do glomerulo. Então, esse é um exame muito, muito utilizado, baseado aí na inulina. Uma outra coisa que a gente vai usar como parâmetro é a creatinina. Creatinina, ela existe no sangue e é um produto do metabolismo muscular. Então, a ação muscular, a ação muscular, um dos produtos finais lá vai ser a creatinina. Ela é filtrada do sangue pelos rins e é excretada pela urina em uma velocidade relativamente constante e as alterações da concentração sanguínea refletem no estado de saúde da pessoa ou da doença, né? Ou de doença. Mas, então, a creatinina também é um fator aí de informar, né? Como que está o estado geral do paciente? É um exame pedido para avaliar, vamos lá, esse exame aqui de creatinina. Nossa, exame terrível, não gosto nem de lembrar. É um exame para avaliar o funcionamento dos rins. É nele que obtém a detecção e avaliação da disfunção renal ou a diminuição do fluxo renal. A creatinina é uma substância produzida naturalmente pelos músculos e excretada, eliminada pelos rins. Pode-se coletar uma amostra de urina, a urina de 24 horas, um saco isso, e também coletar uma amostra de sangue com 72 horas de diferença da coleta da urina. Que legal, né? E é importantíssimo, eu vou fazer esse exame semana que vem. Vou contar para vocês. Essa aula, atividade, graças a Deus, nós já corrigimos, é aquela do cachorro, que cheirou coronavírus até cansar, lembra, que a gente corrigiu já terça-feira? Eu ia comentar sobre o fórum de fisioterapia que já está pronto, ele vai, encerra agora, tá, gente, no final de março, já deu tempo de dar uma lida lá na proposta do fórum, tem esses textos, aí quando ele coloca o artigo científico, vale a pena a gente abrir e correr o olho nesse artigo científico antes de participar do fórum, para a gente fazer uma participação significativa. Tem o texto 2, tem uma outra indicação de leitura, diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição em pacientes submetidos à hemodiálise, o artigo anterior era a importância da terapia nutricional com ênfase no cálcio, fósforo, potássio e tratamento da doença renal crônica, então leiam antes de fazer a participação no fórum. Agora eu queria comentar um pouco com vocês sobre o exame clínico no geral, né, o exame clínico urológico lá, que vai abordar, abarcar ali, né, uma investigação sobre os rins, ureteres, bexiga, tem a forma da palpação, tudo isso, eu já deixei lá para vocês no material, esse sinal de Giordano, todo mundo já ganhou um soquinho desse do médico, né, na região dos rins. É bom quando não está doendo nada dos rins, porque é ruim quando está doendo. E agora eu vou contar para vocês o meu caso, vou passar isso aqui, o estudo de caso da nefrolitíase, eu pesquisei nesse livro aí, que está lá na biblioteca virtual de vocês, Princípios Básicos de Nefrologia, gostei do livro, uma linguagem boa, daí eu fui no capítulo que fala de nefrolitíase, porque é o caso que eu quero conversar com vocês, o meu caso, a nefrolitíase constitui uma das doenças urológicas mais comuns, só que ela não é tão comum em mulheres, então olha eu aí, superando as expectativas, apenas 7% das mulheres apresentarão litíase no trato urinário ao longo da vida, com taxas de recorrência de até 50%, ou seja, é difícil mulher ter uma nefrolitíase, mas quando ela tem, é mais fácil ela ter de novo, então eu estou aí de novo nesse índice aí, infelizmente, cabe ao médico identificar os quadros agudos, mas não só isso, tratar a obstrução, a infecção e também tratar distúrbios metabólicos associados a nefrolitíase de repetição e é o caso que eu vou fazer agora essa semana que vem, depois eu vou contar para vocês como que foi. Eu já fui no nefrologista antes de ontem e consultei, voltei nele, falei assim, ó, quero dar continuidade ao tratamento, porque em 2019 eu passei mal, fui internada e tal com a nefrolitíase e passei um aperto danado, vou contar aqui para vocês dos exames, o que foi feito e aí, quando eu saí do hospital, a gente relaxa, esquece do susto, mas eu cheguei aí no hospital, fiz mais um ultrassom de controle e estava tudo normal, só que depois veio a pandemia e aí, então, aí que eu descuidei mesmo, não é que eu descuidei, é que eu deixei para lá mesmo, é descuidei mesmo que falo. Aí, então, agora eu estou voltando a fazer essa investigação para saber por que eu tive, né, a origem verdadeira mesmo do negócio e como a gente vai, como que eu posso fazer para evitar a recorrência, porque a recorrência ela é muito comum. Idade precoce no diagnóstico da nefrolitíase, história familiar, tem, história familiar, tá, gente, eu tenho tios que, nós, sofrem muito, porque essa nefrolitíase vai ser essa pedra aí, mas é nos rins mesmo, na região mais alta, não é uma coisa da uretra, ureter, bexiga, não é isso, que é o mais comum, esse é bem mais alto o nível do problema, tá? Então, esse aí é o que eu tenho, eu tive, é, hiperparatiroidismo, cistinúria, tudo isso foi investigado, não tem, tudo, os demais, as demais coisas estão normais, e, o que mais? As principais constituintes dos cálculos, dos cálculos renais, das pedrinhas nos rins, de quem tem nefrolitíase, geralmente é o oxalato de cálcio, esse aqui é um exame chatinho de fazer também, porque eles têm que ficar coletando 24 horas e guardando xixi na geladeira, pois é, é desse trem aí, aí eu sei que eu tive que fazer, aí, olha como é que eu desanimei, fiz o exame, o exame vai lá para o Hermes Pardini, BH, e tarará, quando voltou, falou assim, inconclusivo, repetir o exame, eu falei, ah, não, ah, não quero repetir não, eu falei, não, você precisa repetir, porque ficou inválido os dados, nananã, falei, coletei de novo aquela enjoança, xixi no pote, guardando na geladeira, aquela coisa mais horrorosa do universo, de novo deu errado, eu falei, ah, não, então, agora eu vou descansar, sabe, ver a pandemia, aí foi aí que eu chutei o balde, falei, ah, não, depois eu olho esse trem, aí agora eu vou voltar, foi, essa semana eu já retornei no médico, para dar continuidade à investigação, para saber por que eu tive isso, mas, ele já me adiantou que pelos exames que eu já fiz, em 2020 eu cheguei a fazer alguns exames de controle, ele falou assim, apesar de estar tudo bom, mostra uma certa tendência, de novo, a formação do mesmo tipo de cálculo, e esse cálculo miserável tem a chance de ficar exatamente no mesmo lugar, e foi uma dor do cão, tá, terrível, então, a cólica uretral, ele vai falando aqui dos casos, manifestações clínicas, sinais e sintomas, dor, diagnóstico por imagens, medicações associadas à nefrolitíase, de acordo com esse livro, tá, até agora eu falei do livro, não peguei exame meu não, ele fala que quem suplementa cálcio, vitamina D, acetazolamida, vitamina C, sulfonamida, triatereno, indinavir, atansa, nossa, nem sei falar isso estranho, quem toma esses remédios aí, tem chance de ter isso, outras alterações anatômicas que podem estar associadas à nefrolitíase, ectasia tubular, quando o tubo tá dilatado, né, nos cálices renais, obstrução na pélvica renal, ou seja, naquele lugar onde começa a escoar o xixi, pode entupir ali, cisto de cálcio, estenose, estenose é estreitamento do vaso, do ducto lá, estenose ueteral, ureteral, faltando um R ali, desculpa, ureteral, rinferradura, que deve ser uma anomalia muito estranha, eu nunca vi não, ureterocele, dilatação do ureter, e por aí vai. Então, a história familiar, de novo, principalmente se o paciente for jovem, que é o meu caso, bebezinha do jeito que eu sou, eu já tive esse treino, então eu sou muito nova, é o meu caso, até parece. E avaliação da ingestão hídrica, é uma coisa que eu tenho que melhorar muito, né, beber mais água, enfim, tudo isso aqui, gente, casa direitinho com o caso da pessoa, tá? Esse aqui é a cópia do meu primeiro ultrassom na internação, na verdade eu fiz a internação dia 16 de janeiro de 2019, e aí no dia seguinte, que eu já estava com muita febre, dor, não só dor ao urinar, dor no corpo todo, só não doía o cabelo, e a unha, a unha grande, só não doía cabelo e unha, eu senti muita dor, muita, e aí então, quando mãe de três filhos chega aí para o hospital, é porque ela está morrendo mesmo, porque eu penso assim, não, eu não estou tão ruim assim, né? Daí cheguei lá, foram fazer esse ultrassom, daí descobriram, então, no rim direito, apesar de não ter alteração de tamanho do rim, ó, as proporções aí do meu rim, estava igual, direito e esquerdo, mais ou menos igual, e tal, e aí, mas era aqui que estava um foco hiper ecogênico, esse, a onda, né, as ondas do ultrassom bate, e volta ali, e forma aquela imagem ali, então, mostrou um microcálculo, né, de 0,3 centímetros, bem pequenininho, no terço médio do meu rim direito, então, se você pegar o rim, na posição anatômica, e dividir em três, a parte mais medial, é lá que estava o danadinho, né, mais perto daquele, da pelve renal ali, do hilo, aquela região, no mais, a bexiga estava normal, resíduo urinário, aumentado, e aí, nefrolitíase à direita, resíduo urinário, pós-bocional aumentado, infecção do trato urinário, ITU, isso. Aí, na alta, não, isso aqui eu já tinha, ó, 6 de abril de 2020, isso aqui já foi, né, ano passado, igual estou falando para vocês, aí veio a pandemia, que eu fui desanimando de mexer com esse trem, mais ainda, mas, enfim, aí, nesse ultrassom de controle aqui, que é o mais recente que eu tenho ainda, né, terça-feira eu vou fazer outro, mas é o que eu tinha mais recente, era esse, que aqui já compara, que já estava normal, aquele cálculo já tinha sido liberado, né, do meu corpo, eu já havia expelido, sei lá, aconteceu mágica, o mistério, não, ele foi expelido mesmo, daí eu já estava normal, sem dor, mas é bom fazer, por causa da recorrência, né, o risco de ter de novo, é bom fazer exames. Aí eu fiz um resuminho de todos os exames de, teve exame de sangue e exame de urina, mas era muito exame, muito, aí eu peguei aqueles que o médico destacou mais e fiz um resuminho para vocês, então, ó, a paciente, data da internação, 16 de janeiro, no ultrassom, no início da internação, nefrolitise, com resíduo urinário, na infecção do trato urinário, os exames, então, o que que começou a vir? nos exames, tanto do hemograma, ele vai ver aqui, como que, o que que está circulando no sangue dessa pessoa, porque o que estiver faltando aqui, é porque está sobrando em algum outro lugar, então, vamos ver, por exemplo, o sódio, se o normal, eu nem coloquei a unidade de medida, tá, gente, não me enjoa, não, os biomédicos aí, fiquem quietinhos aí, por favor, não me faz raiva, não, mas eu não coloquei nem unidade de medida, que não venha ao caso, só estou querendo dar uma referência para vocês, do mais ou menos, o que que tinha que ter, e como que estava a situação da pessoa, então, se uma taxa, numa, numa classificação, que de 136 até 145 seria normal, o meu sódio estava 136, opa, então, está baixo demais, cadê aquela quantidade que era para ser normal? Ela está, né, fabricando o cálculo, por isso que ela não estava no lugar certo, e por aí vai, chegaram a fazer o antibiograma, porque eu tive uma, um azar, né, que eles me deram, numa lista de 50 antibióticos, eles me deram o único que não era para me dar, e aí não fazia efeito, a minha febre não cessava, o meu mal estar, e eu estava muito ruim, muito ruim, chegaram a cogitar a ideia de me mandar para o CTI, porque eu não estava respondendo aos antibióticos, aí, graças a Deus, verificaram lá, era só trocar o antibiótico, e a dosagem também estava errada, estava falando dois errinhos ali pequenos, mas aí, é, vivi, e daí então, depois eles verificaram, olha lá, o que que eles verificaram, a ureia, eu posso ficar com ureia sobrando no meu sangue? Não, por quê? Porque a ureia não é aquele trem ruim que a gente tem que excretar, não é base nitrogenada lá, aqueles compostos nitrogenados que a gente tem que jogar fora, então eles têm que verificar a quantidade de ureia, o ácido láctico tem tudo a ver com a nossa, a nossa creatinina, que eu falei com vocês, cheguei a fazer exame de creatinina também lá, vários, vários, mas o que eu não coloquei aqui, porque não está destacado não, isso aqui foram as coisas que mais chamaram a atenção do médico, né, essa proteína ser reativa, misericórdia, o normal é menor que 5, estava sempre acima de 100, aí, por que que eu tive alta? Porque a cultura bacteriana que eu tinha parou de crescer, eles fizeram lá um meio de cultura, eu tive resposta ao antibiótico, eu, a minha febre cessou, eu senti o bem-estar, né, eu não tinha mais dor, e os níveis aqui das substâncias foram normalizando, não significando que estava totalmente normal, mas, por exemplo, essa proteína ser reativa de 189, baixou para 100, 109, né, foi uma melhora, então eles não esperam você ficar 100%, um atleta olímpico, não, quando vê que você já está fora do risco de morte, já chuta sua bundinha para fora do hospital, né, hospital não é lugar de você ficar muito tempo, não, daí, então, eu fui feliz dessa forma, fiquei livre daquele lugar, voltei para a alegria da casa dos filhos, né, tirei férias de 5 dias, quem é mãe sabe o que que é isso, tirar férias de 5 dias, eu tirei férias no hospital, e aí, foram esses achados aqui, minha creatinina estava boa, cálcio baixo, por quê? Onde é que estava o cálcio? Fabricando pedra nos rins, oxalato foi a coisa chata que eu fiquei de repetir, que é exatamente onde está, eu moro o meu problema, né, com certeza, citrato, ácido úrico, ureia, proteína, esse OK aqui, gente, mas estava limítrofe, tá? Estava no limite, na tala da beirada, o sódio e cálcio já estavam dando sinais mesmo, que estavam sumindo, sumindo porque estava fabricando coisa errada, e agora, além disso, da urina, viu que o pH estava baixo, né, e os outros itens que eles investigaram, de acordo com o médico, estava tudo dentro da normalidade, uma outra coisa que eles perceberam foi a vitamina D, que o normal seria de 20 a 30, de risco de 30 a 60, o meu deu 30, então é uma outra coisa que ele observou também, da vitamina D, e o tratamento que eu fiz foi antibiótico-terapia, analgesia, porque foram remédios junto com endovenoso, né, junto com soro, aquele trem todo lá, recomendações dietéticas, né, melhorar a ingestão hídrica, foi mais essa a minha questão, não foi tanto que, significava que eu estava com abuso de sódio na alimentação, nem era isso, era mais a baixa hídrica, pouca água, que a pessoa tinha que beber mais água, era isso, pessoal. Agora, só falta descobrir que está todo mundo dormindo, sabe que aqui você dá uma aula e ninguém fala nada? Gente, cadê vocês? Opa, que eu estou ouvindo, estou impulsando. Ah, o senhor Glauças está aí. Gente, deu para entender o espírito do negócio? Eu parei de compartilhar minha tela aqui. O Glauças até com a mãozinha levantada aí. E aí, devem vocês entenderem essa disciplina, o tanto de coisa de fisiologia que tem? Que é esse, tem alguém falando no chat, peraí. Ah, tá, o microfone não funciona, a Kenya falou que deu para entender, ok. Ah, ah, a Ellen perguntou, a Ellen também está com essa dúvida, de quantos ml suporta a bexiga? Eu sei que a minha não deve suportar muito não, porque eu nunca vi. fez exame e a sua estava com 700 ml. Pois é, eu vi já professores de anatomia até, falando de 800 ml, a capacidade. A nossa professora dessa disciplina falou em torno de 300, 400, até 500 ml. Alguns outros professores que eu, eu tenho muita divergência. No Netter, eu não ouvi esse tipo de informação, assim, nos livros que eu olhei aqui em casa. Também tem, o que fala, quando fala, tem divergência. Então, minha filha, eu acho que deve ter um, por volta desses 500 ml, 600, por aí, mas deve ter uma variação de biotipo, né? Pode ser que tenha. Algumas pessoas têm uma capacidade um pouco maior, porque é muito estranho os professores falarem com tanta diferença, assim. E eu queria o meu exame de ultrassom, o original, porque ali eu teria como verificar volume de, o todo, o abdômen total lá, daria para verificar tudo isso, né? as medidas corretas, para eu poder ter uma noção, pelo menos no meu corpo. Mas eu não encontrei, encontrei só os laudos, eu não encontrei o exame mesmo, não, não sei onde que eu fui, não. Mas, enfim, era isso. Ah, não, não aguento fazer aqueles exames que você tem que ficar retendo urina, que coisa chata, eu vou fazer semana que vem. Ok. Nossa, dói muito para fazer o exame. Dói tudo, fazer exame, esse negócio de cálculo também não presta, porque trem dói demais da conta. É, porque se fosse homem, tinha morrido, né? Como a gente é mulher, a gente é forte, né, Helen? A gente dá um pouco de conta disso, assim. Se fosse homem, eu tinha morrido há muito tempo. Mas é que é, é tenso. Mas é muito interessante estudar os rins, né? Porque tudo passa por ele ali, nossa, a regulação de tudo do seu corpo tem a ver com a função renal. Agora, a gente vai ver legal quando a gente for estudar o fígado, que também é extremamente interessante. Alguém morrendo de rir aqui. É porque eu jogo indireta para o Glaucio, porque o Glaucio não aguenta nada. Glaucio, se tiver uma infecção urinária, morre aí, ó. Agora, o tutor Ivan, ele é forte, ele aguenta. O Ivan é a única exceção da regra. O Ivan é diferenciado. Mas agora o Glaucio não aguenta nada de dor, não. É um cara de que não aguenta. Estão aguentando muita coisa também, não. Estão aguentando, não, Ivan? Ah, meu Deus. Depois desse Covid, já não estou aguentando nada. Ah, que nossa. Só falta falar para mim, ó, o Covid agora também afeta os rins. Nunca vi. Diz que o Covid afeta tudo, que ele pode afetar, né? Pois é, o Covid afeta os rins. Afeta os rins. Porque ele produz uma resposta imunológica tão forte, né? Com a produção de citocina tão alta, que isso altera a função renal. Hum. Olha só. Ixi. É, mas eu imagino. É grave, sim, Bubba. Esse vírus é... Não, terrível mesmo. Quem está falando aí? Está só a capa depois do Covid? Ou, então, tem gente que fala mesmo, porque a sequela é bruta e fica, assim, mal um tempo ainda, até... Estava conversando com um primo, sobrinho da minha mãe. E ele falou que teve. E ele falou assim, ó, eu fiquei... Ele ficou 15 dias, mas... Em casa, mas muito debilitado, ele falou. Que aí até ele restabelecer mesmo e conseguir trabalhar, dizer que se fosse olhar o atestado médico, ele tinha que voltar, mas ele falou que não conseguia. Muito ruim. E depois ele foi restabelecendo a saúde bem gradativamente. Diz ele que ficou paqueado. É, assim, há relatos, né, de algumas sintomatologias que ficam por um bom tempo. Acaba um quadro crônico, por exemplo, a falta de paladar mesmo. É. É uma coisa que ainda ninguém consegue explicar. Eu mesmo estou comendo, assim, sem saber o que eu estou comendo, porque eu não estou sentindo gosto de nada. Nossa, meu Deus. E há relatos mesmo de pessoas que passaram meses já sem retorno total do paladar. É, eu ia falar disso também, de coisa de meses. A Ieda está falando aqui que ela sentiu uma pior até depois de 14 dias. Sim. Então, é uma recuperação lenta, né? Nossa. Será, Ivan, será que com a vacina, quando tiver população imunizada, será que esses efeitos, assim, colaterais, essas sequelas, será que isso vai mudar? Vai ficar mais ameno também se a pessoa já tivesse sido vacinada? Não sabe, né? Então, a princípio, o que tem que estar até claro para o público, e de certa forma não fica, é que a vacina, ela não exclui reinfecção. É. É um ponto que a gente tem que estar bem claro. Todo mundo fica assim, ah, eu vou tomar a vacina duas doses e não vou pegar COVID. Eu sou o exemplo que eu tomei duas doses e peguei COVID duas vezes. Nossa, Deus. É, mas a questão da vacina no primeiro momento é exatamente desafogar o sistema público de saúde. Sim, sim, eu acho também que por aí. Eu não vou ter, eu não, eu vou ter uma sintomatologia, que ela pode ser até moderada, mas eu não vou chegar à gravidade. Gravidade. Deus quiser, é isso mesmo. Mas isso aí já é um alívio até para a própria pessoa, né? Já é um alívio. Porque teve muita gente que todo mundo sabe que perdeu alguém ou conhece alguém que infelizmente ficou grave demais. Agora, se tivesse talvez na época já tido a vacina, vacinado e tal, talvez ficaria livre desse quadro tão grave que levou até a morte de algumas pessoas aí. Algumas muitas. Mas a vacina no futuro é bem próximo, se Deus quiser, ela vai ser responsável para a gente fazer o Covid virar uma gripe, né? Ah, isso. Porque o Covid nunca vai deixar de existir. Uma vez que um micro-organismo aparece, ele não desaparece. Ele só tem isso, não é? Ele vai virar uma doença endêmica. A gente vai ter um certo período do ano que vai ter um número de casos aí, mas que vai ser controlado. Olha só. A Ellen fala que está sentindo o cheiro do capeta. Olha lá, o cheiro de enxofre, olha para você ver. A Ellen falou assim, eu tive Covid de depois de quatro meses, não, quatro meses é muito tempo. Eu perdi o meu paladar e o olfato voltou, mas um pouco confuso. Às vezes eu sinto cheiro de enxofre. Eu acho que, ó, você fica esperta aí e o paladar fica confuso. Mas acho que é isso mesmo, até regular de novo, normalizar, pode ser que não, sei lá, é complicado, dá nem para entender o que esse vírus fez lá na sensibilidade aí dela, não. Diz ela que está alterado a sensibilidade, a percepção do rosto. Mas fica mesmo. Credo, cheiro de enxofre, não é bom não, amiga, você podia sentir cheiro de outra coisa, né, mas enxofre? Ô gente, era isso, tá? Onde eu não paro de gravar, estou falando bobeira aqui, gravando a aula, então, meu Deus do céu, Senhor da glória.